E aí, queridos, o maluco acabou de comprar a skin do Sledge, tá ligado? Essas skins que você tá usando aí, Derezi. Aí ele, ô, libera aí o Sledge, eu acabei de comprar a skin, mano. Ô, é, release Sledge, please, gringo, please, não sei o que. Aí você ficou quieto, né, que você tá botado ali. É, teu filho da puta, enfia... Enfia essa skin no seu rabo também. Não sei o que, ué, te engolam muito, eu vou te comer. Mano, eu não vi nada a gente vai te dar um TK por causa da skin, velho. Eu quero um dedinho mais rápido, então. Provavelmente é o dele, né? Depois de tanto tempo que a gente tá sem jogar, velho. Depois de tanto tempo que a gente joga essa porra, não é o seu dedo. Porra, moleque, fudido, tô eu que jogo essa porra todo dia e tô parecendo uma ameba. Eu não entendo, mano. Tem dia que no Rainbow eu tô Deus, tem dia que eu tô um idiota. É que depende contra quem você joga, né? É, porque eu não jogo mais isso daí, né? É, o ratão... A gente não te convida mais, né, ratão? O ratão pode neutralizar o hack dele? Eu não convido mais, não, tá doido? Tá jogando aí o... casual? Caralho, tu lembra aí? Tu lembra aí quando o ratão tá no casual? Pessoal, tu lembra quando o ratão passou o hack pra gente, Drizzy? Que a gente matava todo mundo através das paredes. Puta que pariu. Foi todo mundo banido, ninguém sabe. Ninguém sabe porque a gente teve que comprar uma conta secundária. Aí o Ubisoft acobertou a gente, lembra? A gente falou, ah, o Ubisoft acobertou a gente. Os caras acobertaram a gente. Fala, não, pode usar hack. Não, não pode usar hack. Os caras não estão de hack, não. A gente tinha que pular as paredes. Nossa, foi. O Ubisoft, não, o ratão não tá de hack, não. Vamos contratar ele. Mas é porque eu era um senhor mesmo. Os moleque ficaram puto, vai, não, isso aí é uma injustiça. Porra. O ratão é de extrema direita. Nazismo do YouTube. Foi foda, mano. Bons tempos, bons tempos. Pera aí, eu vou refutar aqui o argumento de vocês. Aí o ratão fez aquele vídeo tocando guitarra, lembra? Que vídeo é esse? Você não lembra, ratão? Tu falando lá do nazismo de eu tocando guitarra? Não, eu vou explicar pra vocês aqui como eu não uso hack usando guitarra. Melhor época, bons tempos de YouTube. Não voltou mais. Agora é só a piscina de Nutella. Porra, começar a fazer vídeo. Mano, sabe por que eu não faço o vídeo da piscina de Nutella? Porque não vai pagar Nutella. O Nutella é caro pra caralho, mano. Porra, caro demais. Será que ele usou Nutella? Mas quem não usou o Nutella, não? É foderoso, ele usou. Olha, derrubei o cara e cai aqui pra ti. Derrubei e cai. Vai vir um em cima da gente, Adeliz. Esse que é o problema. Pera aí, tem um cara aqui nos armários. Segura, segura, eu vou te levantar. Não vai vir não, eu vou te levantar. Vai, vai, vai. Mata o último no martelo, Drizzy. Vai, Drizzy. Brilha, Drizzy. Tá nos armários, nos armários. Vamos, vamos, vai, vai, vem, vem. Aqui, nos armários. Ai, me matou, matou. Tentei rushar pra você pegar ele no martelo. Ah, nem dava. Puta, o maluco matou o nosso time inteiro. Ganhou. Eu fiquei boiando. Eles vão matando no martelo. Puta, que é até de costas aqui, né? Eu saio. O cara tava mirado na minha cabeça. Não, ele tava mirado na minha também. Eu queria ser o seu defensor, entendeu? De eu jogar meu corpo em cima da bala. E eu queria poder jogar o martelo do caso. Tipo, um Tomahawk. Caralho, imagina que foda. Olha, o Tomahawk do Kod, ele quicava, né, velho? Puta, aquele bagulho era muito maneiro. Olha, eles podiam fazer um personagem que tá com uns bagulhos de longe. Saiu esse personagem, né? Eu achei tudo meio merda dessa vez. Eu não sei. Vamos ver na hora que sair pro jogo. Chegou a ver ou não? Eu vi. Eu nem entendi, pra ser honesto. Um tem uma trap que é igual o Stan do Echo. O outro... Mas é tipo uma bombinha, né? Pelo que eu vi. Tipo, ele falou que você pode plantar na parede ou jogar. Não entendi. Sei lá. É tipo uma bombinha aqui. Deve ser uma bombinha que virou de longe. Eu não me aprofundei muito, não. Eu também não. Eu fiz uma postagem no Reddit. Eu também. Mas igualzinho. Eu nem vi no Reddit. Eu vi alguém repostando no Twitter. Ah, beleza. Eu sei. Aqui, pessoal. Aí tem uma outra mina lá que ela aperta o Shift e dá TP pra você. Aí a ult dela te revive. Como é que é? Tem um cara que o Shift dele vira um fantasma. E a ult dele sai rodando e te enxerga todo mundo. Mas esse aí é pra usar na top lane só, né? É, esse é na top lane. Não, entendi. Tem outra que tá... O ult ele fala. Ó, tá de tarde. Aí ele fecha uma bolinha na cabeça de todo mundo. Assim. Como é que é? É, ele fala assim. Ó, é. Tá de tarde. Tarde, tarde. Tá de tarde. Tá de tarde. Chocou a tarde. Já é tarde. Agora é tarde. Daninho os lentilha. Aí tem um 3-8 assim que mira na cabeça de todo mundo. E vai. Tu, 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 tu. Daninho de alto entra do meu lado aqui. Aí eu com a pistolinha aqui, ó. Tô como? Preparado. Vamos. Pula. Pula na mira da caveirinha. Vai. Pô, quando a gente fica muito tempo sem jogar esse jogo aqui, faz muito tempo que a gente não joga ele direito há muito tempo, né? Mas, pelo menos deu pra gente acompanhar o método. Ah! O jogo muda demais, né, mano? Tipo, lembra que era tudo... Ah, reforça aqui, reforça aqui. Agora buraco pra todo lado, mano. Não, é. Os carabers, porra toda. Eu dei muito errado. Eu tentei uma estratégia muito boa e deu muito ruim. Que merda. Pior que eu só deitei o arrombado, né? Só deitei. Ah, que ódio! Fora da garagem ou dentro? Fora. Ele me dronou. Eu devia ter fugido. Tem uma Ashe lá em cima. Mateus 2. Boa, caralho. Mas é, não. Muda pra caralho. Muda pra caralho. Olha, 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 mano. Nosso bomb tá todo aberto, velho. Muda todo aberto. Não, eu tava vendo uma partida do campeonato esses dias aí. Da gringa. Pior que eu... O bomb inteiro todo aberto. Todo... Eu parei no meta antigo, velho. Tanto que os moleques direto... Porra, mas de verdade, ele voltificou ali. Eu falo, mano, eu não acompanho. Dois. Dois em cima. O objetivo é aqui. Fica aqui, time. Eita, porra. Fica aqui, pessoal. Eita, uma. Toma mais porra, hein. Olha o maluco. O Afrost tem o Chaveira da Operation Health na arma dela. Tanto que pariu. Cada um. Quem é que tem o Chaveira da Operation Health? O Afrost. Olha o Chaveira da Frost. Ai. Ai, meu Deus. Eu tenho o Chaveira de Diamante porque eu sou muito bom mesmo. Também. Eu só consegui uma Season. Só eu fico com ele pra sempre. Nunca mais vou trocar de Chaveira. Ah, mentira. Agora eu comprei um Kit de Chaveira de Patinho. Deixa eu ver os Chaveira de Patinho. Ai, 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 ai. Errou. O cara errou a C4. Eu queria destruir os GAD. Fui eu. Fui eu. Fui eu destruir os GAD daqui. Caralho, mano. Cadê esses caras, velho? Meu Deus. Mano, tem um maluco. O Jäger. Ele fez os buracos na parede e tal. Ele tá olhando pro mesmo ponto. A partida inteira, velho. Inteira, inteira. Ele não saiu dali. Se entrar ali, eu vou rir muito, mano. E vai entrar, e vai entrar. Mentira, vai entrar, velho. Oxi, nem vi, mano. Caralho, não vi. Nossa, ele esperou a partida inteira pra fazer essa kill, mano. Ele matou, cara. Caralho, esse maluco foi dedicado, mano. Moleque, olha essas câmeras aqui, profissional. Ah, inclusive, mano, câmera da Valky, agora, tá ligado? Que tem até regra onde você pode pôr ela, né? Por quê? Nesse mapa aí, mano, os moleques vieram dar umas caldes de câmera, viado. Tem uma que eles jogam na câmera, eles veem o mapa inteiro e os adversários não veem, tá ligado? É um bagulho absurdo, já. Olha o cara dronando, olha o cara dronando lá. É, final do mundial, essa porra aqui. Só mais 15 segundos. Tá valendo uma viagem pra Tailândia. Faltam 10 segundos. Ele não viu ainda, viu? É um dos restantes. Ganhamos. Não, tá plantando. Tá plantando, tá plantando, tá plantando. Tá plantando! Nossa, hein? Foi boa essa. Ah, não mostrou! Caralho, velho. Caralho. O TS foi loucura agora com a sua voz. Com a sua voz. Drizzy! Drizzy! Eu tenho uma voz que é muito sensual mesmo. That's what she said. Caralho, mentira que é ele, velho. Oh, no! My God! My God! Eu comecei a gravar antes. Começou a gravar quando, né? Tá falando o que aí? Agora. Eu comecei a gravar agora. Meu querido! Eu fiquei aqui no Discord. Mano, a foto do Drizzy, cadê 1.9? Ô, louc, hein, Drizzy? É louc, hein? Caralho! Ah, mas é aqui a sua foto. Agora que eu vi que eu sou o player, a sua foto. Nem eu sabia. Os caras, eu vou falar uma coisa. Só tá jogando o que sabe aí, né? Não tá jogando nem mais nem menos. Tá jogando o que sabe. Porra, eu tô jogando bem menos, né? Fiquei magoado porque eu não tô jogando nada, tio. Você tá fazendo aqui no ouro, caralho? No ouro? Isso aqui é casual. Mas isso é casual, filho. Que casual, querido. Quem tá jogando casual nessa porra? Como que casual? Os caras são muito loucos, mano. É sério que é casual, ó. É muita titana. Que... What? Mano, vocês tão zoando, sério? Muitos caras tão jogando como se fosse a vida deles, mano. O que aconteceu? Como que aconteceu, nego? O round com quatro... O round com quatro minutos? Os caras são muito loucos, tio. Não, né? Nossa, que mosca. A gente foi puxar ranked, caralho. Meu que... A gente é orpo, né? A gente não é cair com ranked, é cair com bronze. Com cobre, filho. Ah, se esse vídeo falar, pelo menos eu soltei meu bordão, né? Tá certo. Soltou o bordão, é. Não é ranked? Tô jogando o Gustavo, graças a Deus, tamo aí, né? Firme e forte. Ó, esse bordão aí, acabou de criar, né? Nem a internet inteira que fica aí pertinência em tudo. Você deve recuperar o desativador. Eu vou tomar aquela, aquela balita, ó. Tô esperando, né? Não, não, me dá cobertura! A passada, dona de explosão! Acabou de inventar o bordão aí. É, caralho. Criador de mim. Mano, eu não tô enxergando nesse jogo, velho. Ah, tem mute. E tá, Chanka, que largou a arma gigante dele pra vir me pegar agachado. Ah, sei nem por onde começar essa porra aqui. Tem no piano, tem, vai, Chanka, tem no piano. Vem, porra! Ó, tá andando na volta pela esquerda, no piano. Eu confio. Eu confio, hein? Não tem mais ninguém na esquerda, não. Ah. A parte do Lucas de usar a arma dos outros. Ah, vem, porra. Eu vou esperar, velho. Eu não vou sair dessa porra, não. É raro cair um Tachanka assim, de presente pra nós. Errei. O control? Já era, também no cu. Ah, não acredito, velho. Porra, você não viu aquela cabecinha ali, hein? Cabecinha. Um manequim. Ó, tá vindo. Ele tá bem na... Tem um bem na dietinha, atrás da parede ali. O desativador está seguro agora. Faça ideia de onde esse cara tá, mano. O que ele tá lá e planta no Tachanka, mano. Ou aí... Ah, esse bomb é um em cima e um embaixo. Ah, ele tá em cima, né? No mínimo. Ele deve tá no sapão ali. Aí, ó. Mas sabe o que o Batman, hein, mano? Eu falei. Nem mais, nem menos. O maluco fazendo um face palm ali pra você. Falando, puta que pariu. Olha esse maluco jogando. Puta, que vergonha desse cara, mano. Continua, hein, meus queridos. É nóis. Aí, valeu, queridos. Muito obrigado. Ó, fiquei em primeiro ainda. Me respeita. Puta que pariu. Ah, demônio. É, meu Deus. Ó, um beijo. Tchau. Boop.